Eu a cantar já percorri nosso país Não me senti muito bem Fui ao doutor que me proíbeu de cantar Pedi ajuda a Cristo, nosso Senhor Quero voltar a ser calceteiro e cantor Hoje estou bem, está na hora de voltar Tu Jorge Moreira voltou Porque tinha saudades de cantar De ver vocês com os bracinhos no ar O calceteiro já voltou O Jorge Moreira voltou Porque tinha saudades de vos ver E para quem pensou que eu estava a morrer O calceteiro já voltou Jamais me esquecerei das minhas plateias De toda a gente que me vinham ver cantar Daquelas salas que estavam sempre cheias E dos amigos que me vinham apoiar Guardo comigo para toda a eternidade Todas as palmas nas minhas atuações Sendo em vila, aldeia ou em cidade Gostei de todas e Deus sabe que é verdade Muito obrigado aos membros das comissões Se o Jorge Moreira voltou Porque tinha saudades de cantar De ver vocês com os bracinhos no ar O calceteiro já voltou O Jorge Moreira voltou Porque tinha saudades de vos ver E para quem pensou que eu estava a morrer E para quem pensou que eu estava a morrer O calceteiro já voltou Se o Jorge Moreira voltou Porque tinha saudades de cantar De ver vocês com os bracinhos no ar O calceteiro já voltou Se o Jorge Moreira voltou Porque tinha saudades de vos ver E para quem pensou que eu estava a morrer O calceteiro já voltou